Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje mais um comparativo no canal, vou trazer aqui para vocês dois tênis da ASICS. Dyna Blast 3 Geo Thunder Lite. Vou aproveitar a abertura para falar que vou deixar o link desses tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar esses tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Vou mostrar aqui para vocês todas as diferenças entre ambos os tênis. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Falando primeiramente aqui, pessoal, de cabedal, começar aqui com o Dynaest 3. Olha só, um tênis aqui que tem um tecido de mesh que é maleável, bem respirável aqui. Nós temos materiais premiums também. Cadastro aqui é de um material premium, só não é elástico. A língua do tênis aqui é elástica, como vocês estão vendo aí. Muito boa aqui a língua desse tênis. Tênis que vai ser respirável, mesh maleável. Um cabedal aqui de tênis que é muito bom. Cabedal de tênis top de linha para o Dyna Blast 3. Aqui no Thunderlight, pessoal, nós temos um cabedal também que é bem respirável, como no Dyna Blast ali. Tem um material aqui de mesh que é maleável. Só que os materiais que são colocados aqui no cabedal desse tênis não são tão premiums como os materiais que são colocados ali no Dyna Blast. Tive um cadarço aqui que é mais de entrada, um cadarço mais simples. A língua aqui que é preenchida mais com espuma. Uma língua que não é elástica, como a língua que é ali no Dyna Blast. Então a gente vê que o tecido aqui também é um pouquinho mais áspero do que o tecido que vai ali no Dyna Blast. Essas são as diferenças de cabedal para ambos os tênis. Colar aqui do Thunderlight tem uma quantidade média de espuma. Uma espuma que não é muito macia. A palmilha aqui também que não vai ser muito macia. Vai ser aqui uma palmilha de média maciez. Só o tecido aqui que vai ser macio. O tecido que vai aqui no colar. Aqui no Dyna Blast a mesma coisa, pessoal. Nós temos a tecnologia Ortholite que vai aqui nessa palmilha. Mas que na prática é uma palmilha que não vai ser muito macia. Palmilha que vai ter a mesma maciez ali do Thunderlight. O colar tem a quantidade média de espuma também. Mesma quantidade que vai ali no Thunderlight. E o tecido também vai ser um tecido macio. As mesmas características de colar e palmilha para ambos os tênis. Entressola aqui no Dyna Blast com a tecnologia FF Blast. Como o próprio nome já diz. Uma entressola aqui com um EVA bem macio. Isso é muito bom. Aqui no Thunderlight nós temos um EVA que é macio também. Muito parecido com o EVA que vai ali no Dyna Blast. Só que esse EVA aqui não tem nenhuma tecnologia de amortecimento. E nós temos aqui a tecnologia Gel. Aí sim a tecnologia que é composta aqui na entressola aqui do Thunderlight. Eu vejo que ambas as entressolas são bem parecidas aí umas com as outras. Solado é esse que vocês estão vendo aí pessoal. Desculpa pelo sol aqui um pouco em cima dos tênis. Mas a gente vê que esse aqui é o solado do Dyna Blast. Esse é o solado do Thunderlight. Solado aqui mais dedicado no Thunderlight. A gente vê aqui uns cortes mais dedicados aqui na região do Antepé. E isso é bom porque vai ajudar na flexão. O tênis que vai ser aqui mais flexível do que o tênis aqui Dyna Blast. Um solado aqui no Thunderlight também que eu vejo que vai ter uma cobertura um pouco maior de borracha. Vamos falar de conforto interno aqui pessoal. Thunderlight. Coloquei esse tênis nos pés. E vejo que como acontece em todos os tênis da ASX. Ele ficou justo no meu pé. Vejo aqui pessoal que com o mesh maleável de cabedal que eles colocam aqui nesse tênis. Que ele vai amaciar ao longo do tempo. Aqui no Dyna Blast pessoal a mesma coisa. O tênis aqui com o mesh maleável. Só que ele vai ficar bem justo nos pés. Tênis da ASX. Isso sempre acontece com o meu pé que é largo e peitudo. Então nós temos um empate aqui nesse quesito para ambos os tênis. Com o forto de pisada aqui no Dyna Blast de média maciez em toda a sua extensão. Tênis com a tecnologia FF Blast. Tênis aqui também pessoal de média maciez em toda a sua extensão para o Thunderlight. Tênis aqui que tem a tecnologia gel. A pisada de ambos os tênis são muito parecidas. Não tem como falar que a pisada de um é mais macia do que a pisada do outro. Que são pisadas bem parecidas. Ambas pisadas de média maciez. Nós temos aqui no Thunderlight 285 gramas. Que falta apenas 15 gramas para que esse tênis alcance os 300 gramas. Isso não é muito legal para tênis de corrida. Mas a gente vê que é um peso satisfatório. Agora no Dyna Blast 3 pessoal nós temos aqui 255 gramas. A diferença de um tênis para o outro vai ser de 30 gramas a favor aqui do Dyna Blast. Então tênis que vence nesse quesito. A gente vê que a construção desse tênis aqui é voltada para que ele fique mais leve. Quantidade de borracha que não é muito grande aqui no solado. Mas que preenche os lugares que são mais usados. Um mesh de cabedal aqui que é bem otimizado no peso. Uma espuma que é bem macia e bem leve. Eu vejo que a falta do gel aqui contribui para que o Dyna Blast fique mais leve do que ali o Thunderlight. Então pessoal dá para ver aí que esses tênis são bem parecidos. Mas que comparando mesmo quesito por quesito. O Dyna Blast vence o comparativo. Ele vence aí no quesito cabedal com o mesh que é bem respirável. E com materiais premium. E vence também aí no peso. Tênis que vai ser 30 gramas mais leve. E aí pessoal o que acharam do comparativo? Mostrando novamente aqui pessoal o Dyna Blast 3. Para falar que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar esses tênis. Não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Agora você que já comprou, já tem, já está usando esses tênis. Deixe aí as suas impressões nos comentários. Então pessoal estou indo nessa. Eu vou embora. Estou ficando por aqui. O vídeo já está acabando. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais.